Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Eu não falo inglês para os moços que falam inglês. Ela tem que falar... Olá, boa tarde! E aí, você fala para mim? Eu falo para você. É fácil tirar essa bota? Está tirando! Está tirando? Olha, você tirou! Você está tirando! Nossa! Você tira a minha também? Por favor? É porque a sua é mais difícil ainda. Ai, eu estou cansada. Caldela com o dedo. Você já tirou. Esse lado, mas esse lado não. Esse aqui? É. Estou com saudades, Zoe, do sorvete? Todos os dias tomando sorvete. Qual é o sabor preferido? Do frigideleite. Hum! E o de cima, qual que é? Vanilla. Vanilla. Amiga, você acha que chega e pode abrir seu armário desse jeito? Entendeu? Viu? Ó, viu? Não tem nada em meu carro. Olha, está tudo organizado o nosso armário. Olha, no nosso armário. Ah, mas é, Vanilla. Você não faz o seu armário? Vem, não. Vem, seu armário. Ai, está muito frio, Zoe. O seu armário é aqui. Está com pressa não, né, Zoe? Está com pressa não, né? Hein, borboleta? Está tranquila, né? Sobe mais, bem mais. Vamos até lá em Simão. Simão. Vamos até em Simão. Vamos lá. Olha o seu pai, olha o seu pai. Vai, Zoe. Vamos, Zoe. Parada. Obre, esfirrou? Vai, conta. Um, dois, três, três. Uh! Vai, Zoe. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Puxa o freio, filha. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Puxa o freio. Amor, gente. O bebê está no rainha. Quase azul aqui, ó. Esquerda. Os baixadores de Méspedes. Está vinhando com a filha. E aí, vamos brincar? Foi um bom caminho, viu? Foi um bom caminho, viu? Eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar dentro daquela máquina e ligar lá. Olha, eu vou ver o Yeni, minha amiga. Fala, o Yeni. Oi, como você está? Você veio direto para o Yeni. Ah! Sim. E você veio para o Yeni? Sim. Ah, então você veio para o Yeni. E aí, gente, eu sou uma boquete, mas eu sou o Yeni. Então, eu vou fazer um vídeo para vocês, que a gente ama os três. Não vai atropelar a mamãe, hein, Zoe? E aí, Zoe? Zoe! A gente está hospedado aqui no Clube Médio Teens, aqui na França. A nossa sacada do nosso quarto, da nossa suíte, é ali, ó, em cima, de frente para a montanha. Os nossos esquis ficam guardados aqui, ó, bem ali. E aqui é a montanha que a gente esquia. Gente, só falta eu aprender a esquiar, porque o resto está tudo maravilhoso. Está tudo incrível, parece um sonho. A Zoe tem aula bem aqui, ó, de esqui. Tem um clubinho para as crianças de esqui. Mamãe, roda! Eba, vamos fazer uma fotico na frente do tiques. Uma fotico? Uma fotico? Uma fotico? Tico, tico! A titi, a... Mas tem que colocar o casal para descer. Cadê o casal? Vou pegar. Fatico? Fatico. 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 Gente, ela se liga em tudo. Sabe como que chama do papai? Fechando a nossa viagem com chave de ouro. Ai, gente. Muito obrigado. Maravilhosas. Maravilhosas demais. Foi tudo incrível. Foi uma experiência única. A Zoe até que, enfim, ela realizou o sonho dela de conhecer a neve. Conheceu. Divertiu. Fez a Frozen aqui. Aprendeu a esquiar. Nossa, mesmo. A mamãe também. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Merci beaucoup. Tchau, tchau. Boa biasa. Tchau, tchau. O Zoe, volta aqui. Volta aqui para a gente fazer foto. Ai, pega lá ela. Agora é aquele momento de ver se a gente não esqueceu nada. Despedir do quarto, do lugar. Partiu. Foi incrível. Muito bom. Não. Ai. Nossa, Zoe. Você me paga agora. Você vai ver. Não fui eu. Não fui eu. Uhul. Uhul. Olha, fazendo curva. Uhul. Uhul. Grita aí. Muito bem, mamãe. Vai, grita. Muito bem, mamãe. Eu vou gritar. Ela está na minha frente. Eu não vou gritar. Isso. Então vai. Uhul. 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 E aí, esquiadora. Ah, estou passando, né? Estou maravilhosa, né? Passou. E aí, pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que tenham. Continuem a curtir e não se esqueça de deixar o seu gostei. Ah, minha mussulha não sai. Ué. Claro que vai. UUHUUUUU Ai ai Tá tomando tão rápido que tá até gelado a sua cara já Tão devagar Sem pressa Já trocaram de sorvete Porque a Zoe pegou de caramelo A mamãe pegou de mascarpone E agora as duas trocaram Porque o meu peguei de mascarpone Com uma cobertura de chocolate branco Vamos passar de chocolate branco ai? Não Vamos Mas ai tem que pegar outro de casquinha Não ele passa ai em cima Não Peperoni Zuzu Opa Acontece Pode ser daqui de baixo Pode ser daqui Um Dois Três E já Preparada Zoe? Vai lá mamãe Estou preparado Um Dois Três E já Agora já Cic przysz Bom Um Uhul Dois 3 e já se gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal um beijo e até o próximo vídeo